Nossa equipe está aqui na localidade de Baixa da Abelha. Bom dia, meu chefe. Tem um cidadão aqui. O meu nome é o senhor? Seu Tônio, a reforma do matador aí parou há muito tempo? Já está com dois meses. Está com dois meses, né? Fizeram a reforma aqui. Seu Tônio, neste momento, assim, essa parte daí é uma área particular, não é isso? É. É do... Aqui é do Sr. Francisco. Sr. Francisco Conório. É. Aí, no caso, no caso, lá o matador, o que é para ser ali, foi interditado e até agora nada. Até agora nada. Eu te pergunto, a empresa que começou a construção, segundo eles, pararam por falta de pagamento. Sabe dizer alguma coisa assim? Foi. Falta de pagamento? Pagamento, sim. Está aí, gente. E nós recebemos essa denúncia. E o pessoal mata a banhão onde, Sr. Tônio? Rapaz, pelo enquanto, nós estamos matando aqui, ele, né? Matando aí. É, agora, quando abrir aí, ele mata aí, né? No caso, aqui é uma área particular, uma área que o pessoal usa para, digamos, abater o boi, né? É, certeza. Está certo aí. A gente... Tem alguém responsável que fique ali para mostrar alguma coisa da gente ali? Não, não? Tem, não. Eu estava com a chave, mas aí eles vieram pegar um material desse para outra obra, aí levaram a chave. E aí, obrigado pelas informações. Olha, ele repassa para a gente que os animais estão sendo abatidos aqui nessa propriedade particular, que é do Sr. Francisco Honório, não é isso? Está aí, está aqui, ó. Espaço do boi, para ser mais preciso. Vamos chegar? Vem comigo até aqui, para que a gente possa levar, sim, uma informação precisa. Estamos mostrando esse detalhe, mas nós iremos, com certeza, procurar alguém ligado à prefeitura. Ao chegar aqui, bem próximo, na construção desse matador, essa reforma, nós nos deparamos com esse abandono. Olha só, gente. Um local onde se prolifera, até mesmo estamos, não vou dizer uma epidemia, mas estamos no período de alerta, né, do mosquito Aedes aegypti. E a gente se depara, sim, numa obra abandonada, uma obra onde que as autoridades poderiam ver com bons olhos a questão da doença em si. Mas nós vamos aqui entrar, tentar entrar para ser mais preciso. Olha só. Aqui é onde os bois são colocados no corredor para o abate. Nossa equipe conseguiu, né, entrar aqui no matador, através dessa porta, para que a gente possa mostrar as condições do matadouro público de Chorozinho, matadouro esse, que estaria passando por uma reforma, reforma e também ampliação, onde que, repito, a empresa responsável por essa obra teria paralisado as obras justamente pela falta de pagamento. Olha só, aqui, quando a gente se refere na questão de reforma e ampliação, é porque aqui está sendo ampliado, mas que aqui, o completo abandono, as imagens por si só, já falam tudo. Realmente procede. Procede a informação de que a reforma do matadouro público teria paralisado e hoje o completo abandono predomina aqui. E agora nós iremos tentar, isso mesmo, tentar um contato com algum, alguém responsável por parte da Prefeitura de Chorozinho, né. É justamente isso que nós iremos relatar agora. Vem comigo. A nossa equipe de reportagens esteve lá no matadouro público do município de Chorozinho. Há, então, reforma e ampliação, onde nós percebemos, até mesmo as imagens por si só já falam, que a reforma e ampliação foi paralisada. Eu estou aqui com o chefe de gabinete, no caso, Assis Matos, né. Queria de antemão agradecer por receber a nossa equipe. E, Neguinho, o que podemos relatar sobre esse caso? Bom dia. Bom dia. Primeiro, a gente tem que dizer que a licitação foi feita de forma legal. A empresa vencedora, a Construtora Traive, iniciou os serviços de recuperação e ampliação do matadouro. E, inclusive, ela protocolou aqui na licitação um ofício dizendo que ia paralisar a obra por falta de pagamento. Inclusive, eu estou aqui com o material já processado, já pronto para pagar a primeira medição dessa obra. Logicamente que, diante dessa crise que os municípios enfrentam, deve ter havido realmente esse atraso. mas é importante também dizer à população que nos escuta que essa empresa, diante da lei, ela tinha 90 dias para ela poder paralisar a obra. Ela tem uma obrigação, perante a lei das licitações, de continuar a obra e, dentro de 90 dias, se ela não receber a primeira medição, aí ela pode paralisar a obra. Hoje, do ponto de vista legal, ela está exatamente irregular, porque ela não poderia ter parado a obra. E aí chegam vários boatos que ele vai receber a primeira medição, mas vai parar a obra. Porque nós temos que entender, Chiquinho, uma coisa. O Cid Gomes, uma vez, disse que os empreiteiros só querem lascar o Estado. Eu não vou dizer isso, porque é um desrespeito com essa empresa. Agora, o que acontece muitas vezes é que a empresa, ela não tem capital, ela não tem condições de tocar uma obra sem receber aquela primeira medição. Então, geralmente, todos param. Agora, nós estamos com o processo pronto para pagar. Agora, é importante que o empresário venha até a prefeitura, conversar com a prefeita, conversar com o secretário, para ver se essa conversa de que ele vai receber essa primeira medição e vai embora, não vai fazer a obra, ou se ele vai cumprir o contrato que tem com o município, e concluir essa obra, que é de suma importância para o município, porque a carne que nós consumimos deixa muito a desejar, porque ela não tem fiscalização, porque nós não temos matadouro. Muito embora, é importante dizer também, que esse matadouro que hoje está sendo ampliado e reformado, foi um matadouro construído na primeira gestão da prefeita atual. Foi fechado na gestão do prefeito Ayrton Lima, e ela agora, que construiu mesmo, está tentando reabri-lo, ampliando e reformando. Bem, é complicado mesmo, porque lá não tem uma placa sequer para dizer assim, inicia em tempo X, termina em tempo X. Lá não tinha. Pelo menos que nós podemos observar que lá não foi colocada nenhuma placa. Assis, você queria acrescentar mais alguma coisa nessa entrevista? Nós viemos aqui justamente para ouvir o lado também da gestão, no sentido de se defender, porque nós fomos lá e constatamos que realmente a obra está paralisada, e nada melhor do que a gestão também se defender. Não, só agradecer o espaço, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, e essa gestão, inclusive pela minha pessoa, nasci, me criei, moro aqui até hoje, nós não podemos mentir para a população, aqui não se esconde nada, tudo é transparente, tem um fato, nós somos escravos do fato. Está acontecendo esse problema? Está, agora nós estamos aqui para resolver o problema, o processo de pagamento está aqui, todo pronto para ser pago, agora é importante que o construtor venha ao município de Chorozinho, venha conversar com a autoridade maior, para que a gente possa, num breve espaço de tempo, concluir essa obra que a comunidade precisa, e mesmo porque nós vamos precisar, para a questão do PAA que nós já estamos no planejamento, precisa que o matador esteja em pleno funcionamento. Obrigado ao chefe de gabinete, o Assis Matos, pelas informações, eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.